E tropa na 22! Só os cara mais brabo! E DJ Terry! Meu nome agora é Zé Pequeno porra Tá com pisizinho na língua Ela mama a noite toda Tá com pisizinho na língua Ela mama a noite toda Toma xat... 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 Toma jatada, jatada na boca Fala, fala pra caralho, quero ver se é braba na cama Fala pra caralho, quero ver se é braba na cama Cala a boca e me mama 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 Isso, isso é 22 Music pra caralho E tropa na 22 Só os cara mais brabo E DJ Terry Meu nome agora é Zé Pequeno, porra Tá com pisizinho na língua Ela mama a noite toda Tá com pisizinho na língua Ela mama a noite toda Toma jatada Toma jatada Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Fala, fala pra caralho, quero ver se é braba na cama Fala pra caralho, quero ver se é braba na cama Isso, isso é 22 Music pra caralho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado